E aí E aí Tá E aí Olha aqui tá puxando aqui tá não Só se for que dá uma balançada Márcia É melhor levar logo E aí Aqui o bicho Soltou Soltou? Agora não sei se eu tô filmando ou parou aqui Olha aqui Gabriel, tá filmando ou tá parado? Tá passando alguma coisa? Trinta e... Trinta e segundas Pode entrar no Paçaguai Mano Tá Tass... Ei Eu peguei Eu peguei outro maior E aí pra foto Mas tá só na pontinha, tá Sai no sai Só na... Ah bichão Ah bichão Peguei por trás, é maior né? Olha É o seu É o seu É o seu? Tchau 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 Tchau